Um veículo Corsa pegou fogo próximo ao Nobre na tarde desta sexta-feira, dia 6. Os bombeiros foram acionados às 17h20 e o caminhão esteve na estrada dos pioneiros, entrada do Jardim Nobre 1, onde dois cabos da corporação fizeram o combate ao fogo. A ação levou cerca de 30 minutos e, segundo informações dos bombeiros, o condutor do veículo não estava no local. A princípio, populares relatam que seria uma mulher a motorista do carro. Não houve feridos. Sou Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.